O Senhor vai mover o céu, o maior milagre é você, o maior milagre, se você não acredita em Deus meu amigo, você que está na tua casa, acredita, porque eu sou prova de um milagre, e essa canção ela vai mover o céu sobre a tua vida, você vai dizer assim, Mova o céu, você pode ir ao céu, nosso Deus é fiel, Ele não mudou, Mova o céu, você pode ir ao céu, não existe mais véu, Ele já rasgou, É por isso que Ele vai mover o céu sobre a tua vida, porque Jesus morreu numa cruz por você, e rasgou o véu, e separava você de Deus. Só entrega o seu Isaac, aquele que tem coração de Abraão, Só tem de volta o poder, se orar com fé, igual ouro ou sanção, Só passeia na fornalha, aquele que não renuncia o teu Senhor, Só sobrevive num deserto, quem move os céus com lágrimas que agachorou, Mova o céu, você pode ir ao céu, nosso Deus é fiel, Ele não mudou, Mova o céu, você pode ir ao céu, não existe mais véu, Ele já rasgou, Só contempla novas terras, os olhos que se direcionam para Deus, Só se levantado vale, aquele que recebe o sopro de Deus, Só recebe o milagre, quando o problema não é maior que a fé, Só conquista as batalhas, aquele que tem coração de Josué, Mova o céu, você pode ir ao céu, nosso Deus é fiel, Ele não mudou, Mova o céu, você pode ir ao céu, não existe mais véu, Ele já rasgou, Mova o céu, você pode ir ao céu, não existe mais fé, Ele já rasgou, Hoje Deus pode ir ao céu, não existe mais fé, Ele já rasgou, hoje Deus pode ir ao céu, Hoje Deus pode ir ao céu, não existe mais fé, Ele já rasgou, hoje Deus pode ir ao céu, Você pode ir ao céu Não existe mais velho Ele já rasgou Ele já rasgou Boa ao céu Você pode ir ao céu Não existe mais velho Ele já rasgou Aleluia, aleluia A unção de Deus